Depois de uma semana com piscina de água quente, indo dormir tarde, futebol, tênis, etc. E com essa última canção, eu acho que era uma boa oportunidade para a gente estar dormindo agora. Entretanto, me foi dado oportunidade e privilégio de dar mais uma palavra para vocês. E eu gostaria de abordar com vocês, nesse tempo que nós temos nessa noite, algumas considerações acerca de como se relaciona a graça de Deus e as nossas obras. Como essas coisas se relacionam? Eu vejo comumente que essas coisas são confundidas. Em primeiro lugar, elas são confundidas por pessoas que acreditam que é possível chegar até Deus pelos seus próprios méritos e esforços. Elas acreditam que elas são boas o suficiente, ou não tão más, que as desqualifique para chegar até Deus. Então, é comum nós ouvirmos pessoas falando da confiança que elas têm no fato de que elas não são tão más. No tempo em que eu assistia futebol, eventualmente podia acontecer de alguém fazer uma entrevista com um jogador de futebol crente, e o jogador de futebol crente, ele quer destacar que ele é crente. Lembro de uma história de um jogador de futebol que, em uma entrevista como essa, o repórter perguntou para ele, escuta, como é que foi o jogo para você? Ele disse, eu sou crente. Eu não fumo, eu não bebo e eu não jogo. O repórter podia ter falado para ele assim, que se eu não jogo, eu acabei de ver agora. Mas veja, a visão dele é, ele não faz uma série de coisas. O que ele faz ou deixa de fazer, o coloca em crédito com Deus. Por outro lado, também não é difícil encontrar cristãos que acreditam que foram salvos pela graça. E eles esperam absolutamente na graça, na intervenção divina, para que as suas vidas tomem um rumo diferente do que a gente tem. Eu me lembro de um amigo, o colega dizer, objetivamente, eu estou morto para o pecado, agora eu fui crucificado, eu não tenho mais nada para fazer. E é Deus que, o que quiser fazer, Ele vai fazer na minha vida. É Deus quem tem que intervir, mudar a minha história. E sabe, ele demonstrou que o pecado não estava tão morto na vida dele, e até hoje ele está numa vida de pecado. como é que essas coisas se relacionam? Eu creio que existe bastante confusão da perspectiva de não cristãos e perspectiva de cristãos. E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, e não tanto uma pregação nessa noite, em cima da carta, na segunda carta de Pedro, do capítulo 1, dos versículos 1 a 11. Depois você pode esmiuçar essa passagem, inclusive no site da igreja, esses versículos aqui, eu dediquei, eu estou dedicando na igreja sete mensagens, e nós vamos fazer isso aqui nos nossos 40 minutos que temos aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar e perceber nessa carta que Pedro escreve, que a única maneira e a única condição para alguém chegar até Deus e ser recebido de braços abertos é somente pela graça. Isso é, um favor imerecido é alguma coisa que vem do alto. Eu quero chamar sua atenção em três versículos. Primeiramente no versículo 1, depois no versículo 3, no versículo 4, olha o que ele diz, no versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente. Preciosa na justiça. Aqui ele está descrevendo cristãos como quem obteve fé. E se você tem uma tradução diferente, você pode ver que eles receberam fé. Obter pode ser até que você tenha conquistado alguma coisa, mas a palavra grega que traduz aqui por obter ou receber, significa foi outorgada. Aqui o que ele está focalizando é que a mensagem que nos alcança, ela foi dada por Deus. Não fomos nós que construímos, não fomos nós que criamos, não fomos nós que inventamos. Ela começou em Deus e ele entrega. E não somente ele entrega o conjunto de verdades, o evangelho, mas ele que entrega também a capacidade de nós entendermos essa mensagem e abraçarmos essa mensagem. Veja, no versículo 3 então ele diz, pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade. De novo, aquilo que é necessário para a gente chegar até Deus, tudo o que é necessário, foi doado. Não tem alguma coisa que você e eu conquistamos. Foi doado. É presente. Não é por obras. Nós não chegamos a Deus de forma alguma por conta dos nossos méritos particulares, dos nossos méritos pessoais. Nós, ao contrário, chegamos a Deus porque ele nos outorga, nos concede, nos dá a fé. É ele que nos dá, conforme ele diz aqui, todas as coisas que conduzem a vida e a piedade. E também, vejam, no versículo 4 ele diz, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. as promessas foram dadas. Nós não arrancamos nada de Deus, não conquistamos nada com Deus. As promessas foram doadas. Observe, a maneira como Pedro olha para a nossa relação com Deus, ele tem essa visão absoluta e completa de que ninguém chega a Deus pelos seus méritos, pelas suas conquistas. Não! nós chegamos a Deus somente pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem veio até nós. Os méritos de chegarmos a ele são méritos dele, a ação dele, unilateral. A justiça foi feita pelo Pai sobre ele naquela cruz quando os nossos pecados foram punidos, todos eles naquela cruz. e nós não fizemos nada. A única coisa que fizemos foi dar um motivo para estarmos separados de Deus. Dar um motivo para que alguém precisasse nos salvar. Dar um motivo para alguém ser punido naquela cruz no nosso lugar. Não há possibilidade de qualquer pessoa chegar a Deus pelos seus méritos pessoais. Não interessa quão aparentemente justo você é. Não interessa quão pecador você seja. O fato é que nós só chegamos a Deus através da bondade de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. E nessa chegada a Deus nós não podemos confundir e imaginar que nós podemos de alguma maneira contribuir com alguma coisa. Não, é um presente. E um presente tem que ser recebido como um presente. Vamos imaginar que no seu dia de aniversário alguém lhe traga um presente e você se sinta muito honrado com o presente que você está ganhando. mas você considera que aquele presente talvez seja um pouquinho caro para aquela pessoa que está doando para você. E você acaba tendo algum tipo de compaixão e misericórdia para aquela pessoa que está sendo tão generosa e dadivosa com você. E você pergunta para a pessoa quanto custa? Você já sabe disso na nossa sociedade pelo menos se perguntar o preço de um presente é indelicado. Mas vamos imaginar que a sua motivação é de fato dividir esse custo para a pessoa a expressão de amor e generosidade dela já são suficientes para você mas você não quer que ela tenha esse ônus então você fala para ela eu quero pagar esse presente só você lembrar de mim eu já estou feliz da vida quanto custa? E você dá o dinheiro para essa pessoa ouça você acabou de destruir a ideia de presente você comprou com Deus se nós entendemos que Deus enviou seu filho naquela cruz ele morreu por nós pagou nossos pecados ele nos doa todas as coisas que conduzem a vida e a piedade ele nos outorga fé entenda isso não tem nada que você e eu iremos conquistar pagar retribuir a altura nem hoje nem amanhã nem nunca se existe alguma coisa que nós pais sabemos é o valor que nossos filhos tem pra nós e nós não expurimos nossos filhos a morte por ninguém e Deus o fez é um presente é um ato de graça e quando eu leio o texto de apocalipse eu me alegro com o fato que pela eternidade nós vamos louvar e agradecer a Deus por isso nós não vamos tentar pagar isso é impagável mas se por um lado e o primeiro enfoque com vocês é que nós só chegamos a Deus por uma ação de bondade compaixão misericórdia um espírito dadivoso que Deus tem conosco por outro lado as coisas não terminam aí existem coisas a serem feitas depois disso feitas mesmo se não existe nenhum esforço pra você empregar pra chegar até Deus depois que você chegou a Deus pela bondade dele tem um bocado de esforço que é inesperado de cada um de nós entretanto vira e mexe eu escuto mensagens que a ideia é que é tudo pela graça e a gente não tem nada pra fazer mas olha o que Pedro diz olhando aqui no versículo 5 por isso mesmo por causa dessa bondade do quanto Deus é dadivoso ele diz no versículo 5 vós reunindo toda a vossa diligência associai agora é hora de você com entusiasmo com dedicação com esforço fazer alguma coisa ouve a bondade ouve a misericórdia ouve a compaixão ainda há tudo isso mas há uma expectativa de Deus pra nós agora é hora de empenho é hora de aplicação e aplicação ele diz em associar certas coisas associai a vossa fé ele diz a virtude a virtude você deve associar ou acrescentar o conhecimento e ele continua dizendo o conhecimento o domínio próprio com o domínio próprio a perseverança com a perseverança a piedade com a piedade a fraternidade com a fraternidade o amor esse verbo que ele emprega aqui traduzido nessa tradução aqui por associar era um verbo empregado nos tempos antigos para descrever o papel o papel de alguém que mantinha uma orquestra creio que nos nossos dias ainda a manutenção de uma orquestra seja uma coisa bastante cara pelo menos no nosso país em geral as orquestras são mantidas pelo Estado dinheiro público governo que tem dinheiro e no mundo antigo pessoas que eram ricas elas tinham poder de acrescentar patrocinar uma orquestra essa associação esse acrescentar que eles podiam fazer aquela e coral o verbo epicoreguel de onde vem a nossa palavra coro epicoreguel era alguém que supria com muita abundância era alguém que gastava muito dinheiro então quando ele diz aqui olha vocês tem um trabalho a fazer e esse trabalho inclui você se aplicar com empenho dedicando-se generosamente a função que eu estou dizendo para vocês vocês generosamente abundantemente a fé que Deus concedeu a vocês agora vocês acrescentem a virtude a virtude é relativa ao propósito de alguma coisa qual é a virtude de um casaco mantê-lo quente qual a virtude de um guarda-chuva protegê-lo da chuva qual é a virtude de uma faca cortar qual é a virtude de um salvo em Jesus é alcançar a excelência do Senhor Jesus então uma vez que você foi salvo agora é a hora de empenho de aplicação para que a sua vida alcance a virtude cada dia seja mais semelhante a Cristo e a virtude você tem que se empenhar e acrescentar o conhecimento isso significa tem que estudar sim tem que ler sim tem que ouvir sim aplique-se você pode se aplicar tanto se preparando profissionalmente e Deus está dizendo eu quero que você se aplique no propósito que eu tenho para você agora que você recebeu a dádiva você tem a aplicação acrescenta a fé a virtude acrescenta a virtude o conhecimento acrescenta ao domínio próprio a virtude o conhecimento o domínio próprio você vai ter que aprender a se controlar e controlar seus apetites ao domínio próprio você tem que acrescentar a perseverança o domínio próprio é a capacidade de dizer não para aquilo que é atraente e a perseverança é aquela capacidade de ficar firme apesar das pressões contrárias a perseverança ele vai dizer você deve trazer a piedade você deve desenvolver um espírito de estar na presença de Deus continuamente o seu culto não é quando você vai na igreja no domingo lá dentro do templo a ideia é colocar você em comunhão com Deus o tempo inteiro não interessa se você está na piscina se você está na quadra de tênis se você está no seu trabalho você tem que ter a consciência de que Deus está com você você pode estar conversando com outras pessoas Deus está com você Xenofontes descreve que que Sócrates era um homem piedoso e que ele era incapaz de fazer alguma coisa sem perguntar para o seu Deus o que ele deveria fazer nós temos que nos disciplinar e acrescentar essa visão e esse espírito de cultivar estar na presença de Deus apesar de nos nossos dias dizerem que não você pode ser crente dentro de casa somente com seu computador ou com seu celular mas aqui ele diz você tem que acrescentar essa piedade à fraternidade deve desenvolver um relacionamento com os irmãos à fraternidade vocês devem acrescentar o amor um espírito semelhante ao de Deus que ama as pessoas não pelos que elas podem oferecer não por quanto elas são agradáveis não por quanto elas são legais com a gente mas assim como Deus amou você sem você ser nada legal agora é a hora de você crescer nisso veja no versículo 10 ele vai dizer por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição de novo ele está colocando aqui tem diligência tem empenho tem zelo e se um filho de Deus não faz isso ele se torna um crente doente você pode sair de um ambiente como esse daqui da palavra da vida depois de ter tomado um banho de bíblia todo dia e sair daqui e mais uma semana ou duas tudo isso ficou no passado e você está num mundo real marcado por enfermidades enfermidades espirituais ele descreve essas enfermidades aqui veja versículo 8 ele diz porque essas coisas existindo essas coisas que devem ser acrescentadas com zelo e empenho ele diz essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais inativos nem frutuosos quando um se acrescenta o que tem que acrescentar um cristão acaba virando um cristão ocioso ele se torna um cristão improdutivo e Deus não nos chamou para sermos ociosos Deus nos chamou para serví-lo Deus nos chamou para sermos frutíferos mas se não existe esse trabalho de acrescentar o que Deus está dizendo que nós temos que acrescentar nós acabamos nos tornando inoperantes além de vivemos nessa ociosidade veja que no versículo 9 ele diz aquele em que essas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está perto o crente perde a visão não tem noção sabe quando diz aqui ele não vê ele não vê eu ve somente aquilo que está perto ele consegue identificar sua vida hoje mas ele não lembra mais daquela morte no passado naquela cruz que o resgatou ele esqueceu da sua experiência com Cristo da chegada com Cristo ele está enxergando só perto ele não é capaz de olhar na eternidade ele está levando sua vida somente em função de hoje meu bem de estar meu trabalho meu dinheiro isso é doença se eu não estou acrescentando essas coisas a fé eu me torno inoporante me torno infrutífero me torno cego ou só enxergo o que está perto além disso acaba tendo um problema e começa a afetar a sua memória ele diz aqui vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora inoperante inoperante infrutífero cego problema de memória e por fim no versículo 10 ele diz por quanto procedendo assim não tropeçareis em tempo ou seja não procedendo assim a sua vida vai ser marcada de tropeções problemas mecânicos na vida cristã Deus não o salvou para deixar na condição de cegos esquecidos inoperantes infrutíferos nem tão pouco tropeçantes tropeçando trúpegos mas essa é uma realidade e eu diria mais forte na vida dos cristãos cristãos enfermos quando foram salvos por um propósito maior salvos pela graça de Deus e sabe meus irmãos essas coisas não tem consequência somente nessa vida quando alguém não dá nenhum sinal de evidência de que ou teve uma experiência com Cristo há de se questionar de fato aquela experiência que disse ter no passado é genuína porque se teve uma experiência genuína isso significa que foi implantada uma nova natureza uma natureza divina que capacita a pessoa a viver de uma maneira diferente e se não tem sinais de mudança será? vamos dar o benefício da dúvida e vamos imaginar que somente se trata de um cristão se é que eu posso chamar de somente que teve uma experiência genuína mas por falta do seu empenho determinado ele se tornou como aqui diz alguém inativo e improdutivo cego só enxerga perto esquecido e trópico a consequência não é só agora veja no versículo 11 ele diz pois dessa maneira ou seja se aplicando e acrescentar essas coisas é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso senhor e salvador Jesus Cristo é interessante porque lá atrás no versículo 5 ele disse associai a vossa fé com a vossa fé o verbo associar epicoreguel que aparece aqui no versículo 5 é o mesmo verbo que diz ali será suprida ou amplamente suprida no versículo 11 é o mesmo verbo e ele está dizendo o seguinte na medida em que você se aplica nas coisas que Deus está dizendo para você descritas nessa lista que Deus está dizendo eu vou me aplicar na maneira como eu vou receber você na glória eterna você sabe que aqui ele diz será amplamente suprida a entrada no reino eterno de certa maneira essa pessoa já está dentro do reino quando ela se converte e se ela efetivamente se converteu mas haverá um dia em que você vai para o encontro com o senhor e aqui ele pega uma figura do mundo antigo nós temos nossos similares no Brasil quando um herói conquista algo grande ganha uma olimpíada uma medalha um título de fórmula 1 de surf é comum no nosso país o que? receber aquela pessoa ou aqueles indivíduos colocar num carro de corpo de bombeiros e a pessoa desfila pela cidade não é isso? no mundo antigo quando um atleta tinha um grande desempenho e ganhava uma corrida quando ele voltava para a sua cidade era comum se derrubar uma parte do muro da cidade da largura e da altura do feito daquele atleta e ele iria entrar com todas as honras por aquela porta veja ainda que seja absolutamente pela graça que a gente chega a Deus a maneira como nós vamos ser recebidos e retribuídos é proporcional a nossa fidelidade a nossa obediência a nossa insistência em ver o plano de Deus se tornar realidade na nossa vida isso vai definir a grandeza da glória que você vai ser recebido por Deus você ser um cristão hoje que teve uma experiência pela graça de Deus é um tremendo privilégio mas não termina aqui agora há esforço há empenho há aplicação sempre dependendo da graça de Deus porque por nós mesmos nós não somos capazes de fazer mas é tempo é tempo de aplicação você pode ter apreciado nesses dias ouvir a palavra de Deus estudar a palavra de Deus e você precisa ser sério com você muitas coisas vão atrair para que você não faça isso tem filmes tem passeios tem diversões tem televisão tem internet e você vai ter que aplicar e investir na sua vida o domínio próprio dizer não para aquilo que não tem valor para que você se concentre no que você precisa vocês vão sofrer pressão de todo lado para que você não se mantenha fazendo o que Deus quer que você faça mas você vai ter que acrescentar a perseverança perseverar na língua grega é a formação de duas palavras permanecer sob a pressão está grande você está quase não aguentando você está quase dobrando as pernas mas você está buscando em Deus dizer Senhor me ajuda a ficar firme porque a vida cristã na vida cristã não existe promessa de que vai ser tudo um mar de rosas tudo maravilhoso tudo tranquilo e ausência de problemas nós vamos ter problemas de monte nessa vida e é hora de insistir em ser perseverante a maneira como você se conduz aqui o desenvolve e o prepara para o encontro e para a eternidade imaginem um cristão salvo por Jesus que desenvolve seus apetites seus sabores suas predileções por alguma coisa que seja diferente do Senhor pode até parecer que o céu é um castigo eu não sei de que maneira nós vamos nos diferenciar ou seremos diferenciados no céu mas eu sei que no mínimo como disse S. Lewis a nossa capacidade de desfrute será diferente se um vai ter mais do que o outro eu não sei alguns estão muito seguros de que o galardão é compatível com a visão capitalista não tenho tanta certeza mas eu sei que haverá diferença também não vai ser socialista e a nossa capacidade de desfrutar nos céus ela é diferenciada pela aquilo que nós vivemos aqui meus irmãos minhas irmãs nascemos da segunda feira nós estamos na vida real voltamos ao mundo real não tenho não tenho café pronto na mesa não tenho alguém para ficar olhando seus filhos não tenho a piscina de água quente não tenho campo de futebol sabe palavra da vida todo respeito é a ilha da fantasia mas agora chegando lá é a hora de você olhar para esse Deus que foi extremamente gracioso com você só deu só deu e não que você precise dar de volta porque nós não temos como fazer isso ele sabe disso mas é a hora de você se aplicar com dedicação com empenho com entusiasmo para acrescentar acrescentar e acrescentar o que ele fala porque vai ter implicações na hora de você entrar pela eternidade Deus vai retribuir não se esqueça disso suas escolhas sua agenda todas elas estão diante do Senhor e elas serão consideradas por ele não se esqueçam disso você não precisa da palavra da vida na sua vida durante todo o mês todo o semestre você só precisa levar Deus a sério tenha graça mas tem a sua aplicação e sem isso você vai levar a vida de um doente na fé e não é isso que Deus tem para nós vamos curvar nossas cabeças quem sabe você já sabe o que tem para orar ao seu Deus e silenciosamente você possa fazer agora em resposta ao que você tem entendido do que Deus tem para você vamos ter um momento de oração silenciosa para oração silenciosa